Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui, novamente com o Scam, pra continuar a nossa nova temporada aqui no game, temporada essa que chegamos hoje no episódio número 7, se eu não estou perdido já. E se você perdeu algum dos episódios anteriores, tem a playlist só com essa temporada, e também tem playlist com temporadas anteriores aí no canal, se você quiser assistir, ok? Principalmente se for novo, assista desde o início, e deixa o like, que isso me ajuda bastante, ajuda a série, e ajuda também outras pessoas a conhecerem o canal. Bom, vídeo anterior, nós saímos pra finalmente armar o nosso personagem, se você não viu, vai um pequeno spoiler. Estamos com armas agora, armas boas, foram todas compradas no trader, inclusive, uma questão que tinha ficado no vídeo anterior, que era como colocar a baioneta na cara, né? Pois é, eu não tava conseguindo porque eu estava com o silenciador, aí eu tenho que tirar o silenciador e colocar a baioneta, faz todo sentido, porque você com o silenciador, a arma fica desse tamanho. Com a baioneta, ela vai ficar um pouquinho menor, talvez, ali, né? Porque a baioneta, ela vai embaixo, ela não vai bem no pico da arma. Aí, se eu vou ficar batendo no zumbi, eu vou bater com o silenciador, não com a baioneta, faz sentido, não é? Então, tirei o silenciador, coloquei a baioneta e parece que é hit kill no zumbi, tá? Eu matei um zumbi, eu testei em um zumbi, não foi nem na cabeça, foi no peito, hit kill. Mano, isso aqui é apelão, eu vou testar mais hoje, tá? Vamos ver se eu consigo testar mais hoje. Enfim, é... consegui também o que mais? Ah, o meu guilico, bom, assista o vídeo que você vai ver as coisas que eu comprei, tá? Um outro detalhe, antes de ir para o que a gente tem que fazer hoje, aprendi como é que faz para colocar a frente da moto, né? Mano, eu achava... eu resisti bastante à ideia de ter que fazer isso aqui, mas realmente é assim. Tu tem que colocar o macaco na moto. Sim. Faz sentido? Eu acho que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Tu tem que colocar aqui para ativar o modo também igual no carro, para tu mexer nas peças da moto, né? E o que que faz aqui? Aqui, eu tirei a frente da minha moto, é uma proteção que tinha ali, e coloquei essa daqui que eu tenho desde o segundo episódio, eu acho guardado, né? E olha só que maneiro. Uma coisa que vocês estavam me pedindo também nos episódios anteriores era para colocar as mochilas, o alforje na moto, né? Na moto não, né? Na moto. E hoje eu quero ir comprar. Eu quero ir comprar, para ver se realmente vai abrir espaço para guardar loot dentro da moto e o tamanho do espaço. Lembrando que a ideia também é mostrar algumas coisas que eu não conheço, aprender junto com quem está começando. Muita gente está começando a jogar agora, eu vejo pelos comentários dos vídeos. Então, o que eu for aprendendo aqui pode servir também de ensinamento para a galera que está acompanhando a série aí. Não é mesmo? Pois é. Bom, o meu foco hoje é o quê? Hoje eu começo a construção da minha base. Eu quero fazer a minha base, mas não é só construir uma casa. Quem está acompanhando aí viu que eu estou com três baús só para guardar loot, né? Pois é, eu quero fazer os meus armários, separar loot por loot, deixar o bagulho organizado. Quero fazer móvelzinho na casa. Serve para alguma coisa? Não serve, mas dane-se. Eu quero fazer uma casa top. Eu quero colocar um monte de porcaria inútil. Mas eu quero colocar... Quem aí não quer, de repente, colocar uma TV de madeira na casa? Eu quero. Quem não quer colocar um armário de enfeite? Uma mesa com cadeira? Ou, de repente, colocar aqui, ó, um galpão de tora pequeno. Deixa eu subir que a minha face está na frente. Um galpão de tora pequeno do lado de fora para guardar tora. De repente, esse aqui para guardar tora grande. Esse aqui para guardar graveto. Não quer colocar umas paradas diferenciadas. Eu quero, eu quero, eu vou fazer. Nem que seja depois em off, nem que seja durante live. Mas eu vou começar hoje a construção da minha base. Vou comprar o Forge. E hoje a gente vai ter um episódio mais relax, né? Que no vídeo anterior, quem viu, viu que eu quase morri, né? Pois é. Bom, vamos lá. Eu deixei algumas toras guardadas dentro do Underset FPS, que é o nosso carrinho, né? Você não sabe porquê que o nome desse carrinho é Underset FPS e você não acompanha o canal, né? Ou pelo menos é novo, de repente, né? E tem um cara que gosta de levar tora dentro, é o Underset FPS. Então, por isso, eu coloquei o nome do carrinho de Underset FPS. Que é o cara que sempre leva tora aí nos jogos cooperativos com nós, né, mano? Aliás, com nós não, né? Ele que leva tora, né? Sai fora aí, olha lá ele. Sai fora, mano. Aí. Vamos começar. Eu já deixei algumas cordas. Cordas eu já coloquei, gastei minha ferramenta e já deixei também com galhos aqui, tá? Eu tinha que terminar essas paredes pra começar a construir novas. Não sabe o negócio? Acho que a minha casa vai ser fininha assim mesmo. Aí eu meto um segundo andar ou não? Ou talvez eu possa fazer uma paradinha melhor. Deixa eu ver se eu consigo botar uma foundation. Aí eu consigo ir ali. E eu consigo também. Então, eu vou puxar essa casa até aqui. Coloca até aqui. Coloca aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, tirar o carrinho daqui. Pra não atrapalhar. Deixa aqui. Talvez aqui ele ainda atrapalhe. Tem como eu colocar uma escadinha? Aqui? Tem. E tem como eu colocar... Depois eu vou ter que terminar primeiro essa fundação, né? Coloca as cordas. Coloca aqui. E precisamos do quê? De galho e toras, né? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Vem cá. Me dá isso aqui. Me dá esses... Esses gravetos aqui. Aí. Ué. Não consigo jogar... Como é que tu tá batendo no carrinho, cara? Tá louco? Faz o seguinte, meu querido. Joga isso aqui aqui em cima. Na verdade, joga até mais pra cá. E a gente já vai abrir esses gravetos. Isso. Abre esses gravetos aqui. E aí depois eu vou ali pegar mais toras. É bem... É bem de boa a casa. Porque não é tanto recurso. Não é tanta tora. Por exemplo, uma árvore. Dá pra fazer pelo menos umas quatro. Dependendo da árvore. Cinco paredes tu consegue fazer. Ah, mano. Esse bagulho varou aqui pro lado de fora. Óbvio que varou, né? Mas tava na cara que isso ia acontecer. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Joga 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 aqui. Junta esses gravetos. Joga aqui. Aí. Corta esse pra obter gravetos. E corta aquele outro também. Hoje começamos a trabalhar na nossa base. Finalmente, cara. Pô, já tamo aí no sétimo episódio. Não tem uma casa, um lar. Um lar doce lar. Só tem improvisado. Nem minha garagem pra guardar meus veículos. Que vai ser. Vai ser o carro que eu montei. Do zero. Vai ser o carro que eu vou. Um dos carros que eu vou ter. E eu quero ter uma Ranger nessa temporada. Então eu vou ter dois carros. Vou me dar o privilégio de ter dois carros e uma moto. Mas o padrão pra todo mundo é um carro. E uma moto. Um carro. E uma moto. No máximo. No máximo um carro. Um Leica. Ou um Volkswagen. E uma Ranger. De repente. No máximo. Então. Vai ter o dia. Em que. O Blake vai entrar loucamente no servidor. Só para. Verificar bases. Verificar como é que está a situação de veículos. Pra que eu possa fazer o que? Tá com mais de um veículo. Tá com mais de dois. Três veículos na base. Vai entrar na base. Vai ter só um. Então. Fique esperto aí. Meu parceiro. Fique esperto aí. Não tem essa daí. Não existe. Querer abrir uma concessionária no servidor. Não. Não. Tem que ter carro para todo mundo. São poucas vagas. Mas são muitas pessoas que jogam no servidor. Infelizmente. É caro para manter um server. Então. Esse primeiro mês. Ainda está com poucas vagas. Vamos ver. Como é que fica para o segundo. Tá. Bom. Já cortei os gravetos. Deixa eu ver como é que está o meu machado. 84. Está safe. Ainda está safe. Aqui eu estou com algum graveto grande na área. Não. Então. Coloca aqui. Ah. Já foi. Já foi. A gente vai ter que ir lá catar agora. Ver o que tem dentro desse carrinho. Tem gravetinho ainda. Vamos lá catar Thor agora. O que tem mais vantagem é eu sair por aqui. Tem aquela árvore ali. Ela está ali. Mas não está ali. Eu já tinha coletado ela antes de começar o vídeo. Esses arbustos aí também não existem. Mas tem um arbusto ali só que existe. O resto é fictício. Que eu já coletei. Os caras fazendo basinha aqui. Mano. Olha isso. Acabou o respeito. Ali já é uma base que eu estou vendo dois carros lá. No mínimo dois. Mas nós vamos. Por enquanto. O que eu vi está certo. Tá. Um Volkswagen e uma Ranger. Até aí. Ok. Eu acho que vai ser o seguinte. Nova regra. Pode ter. Uma Ranger. Que é o carro pica que todo mundo quer ter. E um Leica ou um Volkswagen. Ou um carro e uma moto. Está dito. Essa é a regra. E eu ainda estou com um carro ali para sortear. Né mano. Que eu não sortei ainda. Não achei uma forma de. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar esse carro. Eu vou com ele até um local do mapa. E vou deixar ele cheio de loot dentro. Loot que eu vou lootear. Obviamente. Não tem aquelas frescuras de ficar. Colocando lootzinho de coisa aí. Não mano. Eu vou. Eu mesmo vou lootear. Nem que eu compre o loot. Para botar dentro do carro. E eu vou deixar esse carro aberto. Sem tranca. Completinho. Com loot. Em algum canto do mapa aí. Quem encontrar. Encontrou. Só. Só. Larguei aqui agora. Só larguei aqui agora. Vamos ver quem vai encontrar esse carro aí. Vai ser de presente. Um Leica. Tá. Interasso. Novinho. O carro tá. Aí quem encontrar. Encontrou mano. Meu. O carrinho tá cheio. Vambora. É. Eu sou do tempo. Que dava pra tu comer esses cogumelos aí. Tá. Que eu me lembro. Dava pra tu comer. Acho que era o cogumelo branco. Que tu comia. E não acontecia nada com o teu personagem. Matava fome ainda. Que comeu o cogumelo branco. Tinha um maiorzão também. Que tu comia. E não acontecia nada. Hoje em dia. Vai comer esses cogumelos aí. Pra tu ver o que acontece. O cara é louco. O cara fez plantação ali mano. Ele quer acabar com a vida dele mano. Faz plantação não. Pô. Você quer se matar velho. Plantação é pra louco. Faz isso com sua vida não irmão. Milhares de plantação é coisa de pra louco. Pra quem. Pra quem não. Não tem mais nada pra fazer na vida mano. As vezes o cara não tem mais o que fazer na vida também não. É louco mano. Dito isso eu vou fazer uma plantação aqui também. Porque eu quero ter. Coloca aí. Finaliza aí. Finaliza aqui. Inclusive. Eu quero colocar depois uma fogueirinha. Essa é a fogueira grande? Eu quero a fogueira grandona. Na frente da base aqui. Na frente da minha janela. Aqui. Aqui. Não. Depois eu vejo. Eu quero botar a minha plantação primeiro. Isso. A caixa de plantação. Vou colocar uma caixa. Que tem que vir dali pra cá certinho. Dali. Pra cá. Aí perfeito. O que que vai aqui? Martelo. Algum. Ah. Coisa contundente. Cano. Isso aqui não dá né. Tábua e prego. Tá. Eu tenho aquele porrete ali. Aquele porrete eu tenho. Ah. Mas vai ficar desnivelado. Vai ficar feio demais. Vai ficar torto. Não. Eu faço do lado da casa então. Assim ficou feio. Ajustar a altura. Pô. Mas aí diminuiu. Ficou mais. Ficou pior ainda. Ficou mais torto ainda mano. Aí é difícil. Complicado. Vem cá. Depois eu vejo isso então. Vamos botar num lugar que fique planinho né. Isso aqui. Se eu colocar. Não. Eu vou fazer uma areazinha aqui. Vamos ver. Como é que eu vou fazer essa casa aí depois. Bota dois. Tá certo paizão. Coloca aí. Coloca aí meu filho. Tá com problema? Tá com problema? Aí. Faltou as toras. Não temos tora? Deixa aqui no chão. E você meu querido? O que você tá fazendo aí? De bobeira. Cortar para obter gravetos. Deixa eu fechar meu portão mano. Daqui a pouco a gente recebe visitas aí no meio do trabalho né. Deixa eu ver. Pega graveto. Aqui vai o que? Dois gravetos. Uma tora. A corda. Não tem mais nada aqui né. Carrinho. Vem pra cá ligeirinho. Deixa eu colocar a outra escadinha. Que as portinhas. Vai ter uma subidinha pra cá. Uma subidinha pra cá. É a porta ali. Aí. Cadê? Você. Aí. Já coloca os bagulho aqui. Vai ficar faltando só as toras né. Vamos lá buscar. Pô. Já tô ficando com fome cara. Eu tenho o que comer aqui? Eu tenho leite. Viver tudo. Tomar um leitinho. Pior que eu preciso tomar leite. Mas não é só leite né. Pô. Meus bagulho tá ficando verde lá. Aí um já ficou vermelho do nada. Aí é foda. Foi só elogiar. Deixa eu ver. Dá pra tomar todo esse leite. Eu tenho mais leite aí. Só que ele não dá todos os nutrientes que eu preciso né. Pô. Tô tendo que comer uns doces aqui. Deixa eu falar um bagulho pra vocês mano. Eu só preciso agora. Daquela vara de pesca que eu joguei fora. Eu vou dar um rolê. Bom. Quando eu for dar um rolê depois. Eu vou numa cidadezinha de beira de... De beira de... De mar. De rio ali. Naqueles caizinhos que tem. Aqueles portinhos que tem. Sabe aquelas pontezinhas pra dentro da água ali. Pois é. Eu vou nesses lugares procurar uma vara. Porque eu tenho as linhas. Eu tenho anzol normal. Anzol duplo. Eu tenho carretilha. Eu tenho isca. Eu tenho boy. Eu tenho tudo. Pô. No ferro velho eu consegui tudo cara. Tudo. Incrível. No ferro velho tu consegue os bagulhos de pesca. Não faz o menor sentido. Mas sim. É isso que acontece. Eu tenho tudo. E eu... Tenho pesca na frente da minha casa. Eu quero fazer um peixinho assado irmão. Você tá de brincadeira? Fazer um peixinho assado ali no... Nossa. Eu lembro quando eu era pequeno. Minha infância inteira. É... Eu tenho uma tia que mora... Uma não né. Basicamente a minha família inteira mora no interior. E aí a gente ia acampar. É... E pescar. No meio das ilhas. Lá no meio do rio. Lá no... Longe. Pra cacete. Onde civilização não chega nem perto. E a gente pegava o peixe ali na hora. Já limpava. Tirava escama. Abria o peixe. Limpava. Lancava a cabeça fora. Tirava esporão. Se tivesse esporão. Né. E o que que fazia? Assadinho ali no palitinho. Fazia o palitinho na hora com o galho ali. Ó. Cravava e ficava aqui ó. Comia. Mano. Não tem coisa melhor mano. Peixinho feito na hora assim. É bom demais cara. O ruim era usar os espinhos do peixe né. Hoje em dia eu sou frufru mano. Hoje em dia eu compro peixe sem espinho mano. Mas aí não é só por minha causa também né. Porque eu tenho uma filha pequena né. E ela adora peixe também então né. Criança. Vai comer peixe com espinho mano. Aí fodeu. Vou capotar essas madeiras aqui. Ah. Não brinca que eu deixei meu machado no chão. Puts cara. Vou voltar lá pra pegar meu machado. Onde raiz ficou? Pera aí não. Tá aqui dentro não? Ah. Deixei meu machado no chão. Fui moleque agora velho. Sai de sacanagem. Caraca. Eu criei um. Eu criei uma comunidade aqui né. Tem um barco ali. Eu criei uma comunidade aqui. A verdade é essa. Eu criei uma comunidade. Devo me orgulhar do que eu fiz aqui. Porque já não tinha ninguém morando aqui. Olha aí agora velho. Caraca. Nós estamos parece aqueles vilarejos medieval. Tá ligado? A porra. Tá cheio de gente morando aqui agora mano. Meu carrinho. Que eu já perdi meu carrinho também agora. Aí. Caraca mano. Nós criamos um vilarejo medieval aqui. Essa tora do chão aí. Será que ela... Dá pra cortar? Eu sei que ela dropa larva e grilo né. Quantos foi aí? Já dá esse aqui. Que esse aqui é o que mais tá usando né. Tá usando até mais que... Dá pra cortar pra obter tora. Vou pegar proteína. Come pra obter proteínas. Caso você não saiba né. Comer larva. No exército que come essas porra aí né mano. Lascas é bom também. Lascas é bom também pra fazer fogo. E depois a gente vai fazer fogo. Que? Ah. Já tá cheio o carrinho mano. Tá. Vamos marcar esse local aqui. Esse local. Vou vir buscar essa história aí depois. Foda que o personagem cansa pra caramba. Carregando o carrinho. Além de ir devagar ele cansa. Nossa. Tô vindo. Eu tô vindo muito longe. Tem árvore aqui ó. Tem árvore até dentro da base aí. A hora que eu começar a cobrar IPTU dessa galera aí. Meu parceiro. Vocês vão ver essa base virar um castelo. A quantidade de gente que tem morando aqui mano. Do nada véi. Cada dia que eu entro no jogo tem uma base nova pronta já. Eu não consigo entender esses caras véi. Quando é que tu tem um trampo do caramba pra trazer as toras até aqui. Só tem essas. Só. Aí tu chega aqui e tu já gasta. Pô. Acho que eu vou até fazer o armário aqui já né. Corta pra obter tábuas. Faz tábuas aqui. Faz tábuas ali. Acho que dá. Quatro por cada uma. Dá doze. Dá pra fazer dois armários aqui. Três tora. Aqui tá faltando um parafuso. Sério? Opa. Habilidade de engenharia. Avancei hein. Pode vir pra cá coração. Isso. Tá de brincadeira. Vai faltar um parafuso. Eu tenho um parafuso ali. Mas eu tô com preguiça de buscar. Mas eu vou buscar porque aí libera uma estrutura a mais pra colocar. Aí temos um armário hein. Tá sem tranca mas temos um armário. Né. Vamos ali. Vou pegar esse parafuso. Eu reparei a minha base né. Eu tinha esquecido que tem que reparar a base né véi. Simplesmente eu não tava reparando a minha base mano. Aí eu peguei caixa de coisa e reparei. Ó. Tem um. Uma caixa de coisa aqui. Que já vai acabar. Já vamos até pegar aqui rapidão. Ah. Esse aqui é prego. É prego serve eu acho também né. É. Dropa esses. Esses metal scrap. Tá aqui os logo que eu falei ó. As carretilha. Anzol. É. Cadê? Eu tenho mais umas caixas fechadinhas. Tão tudo estourando as caixas né. A verdade é que elas tão tudo fodidas. Cadê? Acabei de colocar a caixa de coisa aqui mano. Cadê? Essa aqui que eu já vou usar também. Cadê minhas caixas de anzol aqui ó. Caixa de anzol. Pacote de anzol. Aí tu vem aqui né. Obviamente pra quem não sabe como é que é o processo. Tu achou a caixa. Tu vem aqui e tira o anzol. Pum. Tá lá. Anzol novinho. Então. A caixa pode tá zoada. Mas o anzol ele sai novinho quando tu. Tu tira da caixa. Deixa eu ver o negócio. Repara aí o meu. Quanto 4% dessa pedra vai aumentar o meu machado? Compensou muito. Faltou dinheiro pra terminar. Ok. Esses caras tão conversando aí mano. Ah. Mas pera aí. Não tinha faltado um? Nossa. Eu vi errado cara. Faltou mais um ainda agora. Pronto. Agora a gente finaliza aqui ó. Mais um armário pronto. Tranca eu tenho pra caramba né. Como não tem nada ainda nos armários. Não tem nem porque botar tranca. Apesar de que ninguém consegue entrar aqui né. Mas é tranca a gente tem pra caramba. Eu vou botar vários armários né. Vai ser só esses aí. Eu quero separar loot por loot. Só loot médico. Loot de comida. Bebida. Arma. Munição. Ferramenta. Material de craft. Todas essas paradas aí. Vamos vir aqui agora com paredes pro lado. Eu acho que eu vou botar só aquela daquele lado lá que eu não botei janela. Só porque é onde tá a minha cama né. Essas de trás aqui tudo fechada. Aqui janelinha. E aqui janelinha também. Aí. A frente também de janela. Ah não, não, não. Me passei, me passei. Calma. Destrói. Esqueci aqui. Eu quero fazer uma parada diferente. Tem cerquinha nesse jogo? Cercadinho? Não tem né. Acho que o máximo de cercadinho que tem é isso aqui né. Deixa eu ver. Tá, mas qual que é o lado certo? Deixa eu ver. É, não tem nenhum lado certo né. Que é tudo parecido. Coloca aí. E coloca aí. Né. Aí vai ficar um cercadinho pra entrar aqui. Aí aqui vai ter a porta. Ali vai ter a porta também. Ok. Acho que vai ser isso. Vou fazer um teste de um lado pra ver. E aqui eu meto parede. Porta na verdade. E porta dupla aqui. Ah, já tô no limite de construção. Ih, se eu tô no limite. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero primeiro focar nas paredes. Aí. Pra ver como é que vai ficar. Aonde que eu vou colocar isso aqui? Colocar nos dois cantos. É, agora ficou pra dentro. Tá certo. Aqui. Aqui parede normal com janela. Vamos colocar de lá pra cá. Aí. Isso. E ali é outra porta. E vem primeiro uma parede com janela. E outra parte. Não, agora aqui deu, né. Tá. Vamos lá pegar material. Tem mais aqui? Não? Vamos lá pegar. Como é que eu vou ter que abrir aqui? Bora. Caralho, que porra é aquela lá, mano? Caralho, que porra é aquela? Não, carro sem lataria, sem nada, mano. Que porra é aquela lá, velho? Bagulho horroroso, mano. Mas funciona? Caralho, vocês viram aquela porra? Bagulho cretino daqueles ali funcionando ainda, cara. Não, não é possível. Não é bug visual, né? Aquele carro estava sem os bagulhos mesmo, né? Maluco, que bagulho bizarro. Eu tô me mijando ou cagando? Agora eu não sei. Opa! Lá vem. É agora, hein? É agora. Olha o consolão roxo vindo aí. Eu comi bastante uva no vídeo anterior. Olha lá. Caralho, tá cada vez... O meu personagem tá cada vez mais boludo, mano. Essa cachumba tá tensa. Olha lá. Vem, vem. Ah, já caiu um toletinho. Não caiu nada. Não vem mais nada. Já era. Ah, cara. Tá difícil sair alguma coisa boa aí, hein, mano? Já se viu. Só cago a bosta, cara. Pô, tá na hora de largar aquele toletão surpresa. Tipo o Kinder Ovo, tá ligado? Que vem com surpresinha dentro. O cara não quer largar um consolo. Não quer largar uma Desert Eagle. Eu já consegui a Desert Eagle de ouro, tá? Só pra... E tem registrado isso aqui no canal, tá? Não é só falando, não, tá? Tá aí no canal. E consolo também. Consolo a gente também já conseguiu. Pô, mas peraí. Essa árvore deu três toras mesmo, é isso? Porra! Aí não compensa, né, filho? Deu três toras, uma bada árvore daquela? Maluco, não tanquei o carro do cara ali, véi. Não pode ser bug visual. Pô, eu não tava nem vendo o cara também, né? Pode ser que seja bug visual. Vai ficar duas toras aqui, depois eu busco. Graveto. Se fosse o problema graveto, olha aqui quanto graveto tem, ó. Mas é que aí, cada árvore a gente pega um... Um pack de graveto gigantesco, né? Então... Eu quero fazer um bagulho pra guardar graveto, cara. Pra deixar esses gravetos... Essas toras de graveto ali guardadas. Eu tô vendo três carros lá naquela base, hein? Se não for mais de um jogando naquela... Agora eu vi o terceiro carro. Se não for mais de um jogando naquela base... E aí? É melhor escolher o carro que você... Que você quer tirar da base. Não vai deixar eu escolher, mano. Porque eu não sei nem se vai ter coisa dentro do carro, não. E aí? Façam suas escolhas. Esses carros vão aparecer sendo sorteados no mapa aí, tá? Aí! Boa utilidade eu tive agora pra esses carros extra que tão nas bases, hein? Espalhar solto, sem trinca, sem nada no mapa aí pra galera, hein? Pô, esse momento o cara que não tem carro, ele deve estar desde... Ai! Cadê? Ah, esses gravetos mesmo. Deve estar desesperado. Vai, Blake! É isso mesmo! É isso mesmo! Faz, faz! Coloca os carros aí pra nós! Imagina, o cara tá lá suando pra montar um carro. Pode ter um carro de graça. Tô falando, mano. Não é tão difícil fazer a casa. Os muros dão muito mais trabalho que a casa, velho. Por isso que os caras aparecem com casa pronta toda hora. Porque é muito mais fácil fazer a casa do que fazer os muros, né? Os muros é muito má história, velho. A parte mais chata é pegar essas toras aí, né? Juntar todas. Aí, ó. Eis que começa a surgir algo que parece uma casa aqui agora, né? Cá. Agora, essa tora fica aí. Fica aí não. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Faz mais um packzinho pra frente aqui e GG. Ah, mano. A parede de janela vai uma tora a menos. Compensa até mais, se pá, hein? Vai uma tora a menos. Só por causa dessa frestinha aqui. Tira uma tora de... O que que falta pra minha cama mesmo? Falta... Ah, falta três desses coisas aqui. Vamos dar jeito agora, então. Isso aqui vai sobrar, mano. Vai ter a roda aí, ó. Não, vamos trazer aqui pra cama já. Vou ter que ir lá pegar mais um monte de árvore. Toda vez que eu pego árvore, vem mais disso aqui. Ah, podia ser graveto. Graveto normal. Sério? Pô, aí trocou na hora. Olha lá. Ah, fui trollado, velho. Eu joguei três molhos de graveto de uma vez só. Como eu falei, isso aqui vai sobrar, né, mano? Isso aqui vai fora daqui a pouco. De tanto que... Cada árvore é um que dropa. Imagina. Vou precisar pegar mais umas, sei lá, umas dez árvores ainda. Mais ou menos. Vai ter um monte de graveto. Um bagulho desses aqui faz a casa inteira. Isso aí, ó. Porta pra obter. Ainda tem outros atrás da base ali também. Graveto atrás da base. Mais isso ainda. E agora, depois da base pronta, se eu conseguir pegar a vara de pesca, vou tentar. Eu vou ir no trader. Se tiver a vara no trader, eu compro no trader. Dane-se. Pô, eu farmo pra conseguir dinheiro pra gastar e ter as coisas, não é? É mais da hora conseguir? É. Mas eu já consegui uma vara de pesca, né? Só que eu joguei ela fora depois, porque eu não tinha onde carregar. Mas se eu puder comprar uma varinha lá, vir e pescar e fazer um peixinho assado, porque eu já tenho até os temperos. Eu tenho tudo. Só falta a vara e o peixe agora, né? Ainda vamos comer peixinho assado. Vamos matar aquele urso. O problema de matar o urso aqui do lado da base é que eu acho que tiraram o spawn dele com aquelas casas que construíram ali, né? Aí eu acho que não spawna mais o urso. Aí eu vou ter que dar um rolê mais pro lado da neve lá, que eu acho que é mais fácil de spawnar o urso. Tira todos os gravetos grandes. Aí. Tá. É, coloca mais aqui. Aí. Não, não. Aqui eu esqueci. Aqui não é. Aqui é esse aqui, ó. Aí. E aqui bota uma parede com janelinha. Aí. Perfeito. E aqui tudo janela. Tudo janela ou parede lisa? Acho que eu vou botar parede lisa. Fica mais bonito a parede lisa aqui. Uma tora a mais, mas compensa. Aí. Aí depois ali a gente vai fazer uma paradinha diferente no telhado. Tá. Feito isso. Ok. Não tem mais loot aqui dentro? Se tiver a gente já esvazia aqui agora. Não. Já vai jogando os bagulho pra cá. Foi. Foi tudo. Cuidado só meu machado que daqui a pouco ele vai pro saco. E corda acabou minha corda já? Eu tenho mais corda ali na base. Corda linha é o que eu mais tenho. Ok. Vamos lá buscar a tora primeiro. Tem corda azul. Tem corda corda. Tem... É... Bom, tem de tudo. Corda improvisada se precisar tem também. Aí. Quanto graveto tem aqui, ó. Pra cortar ainda tem um monte, ó. Pega aí. Tem essas árvores aqui. Tem duas dentro do pátio? Tem uma dentro do pátio. Vamos ali buscar ela. Mano. Eu tava cortando árvore. Olha o que que spawnou na minha casa aqui. Spawnou nada. Alguém trouxe. Alguém trouxe uma porta aqui pra mim. Só que eu não posso aceitar, mano. Muito obrigado quem trouxe. Eu não sei quem é. Porque eu tava cortando coisa no meio do mato. Mas eu não posso aceitar, tá, gente? É... Política da empresa. Política da empresa diz que eu não posso aceitar, tá? Mas perdão aí pelo... Pelo presente negado, mas... Nossa, mano. Descansa aí, pelo amor de Deus. Você tá morrendo, cara. Infelizmente, não poderei aceitar a porta, tá? Fico triste. Porque eu quero muito aceitar três portas pro meu carro. Mas eu não posso aceitar. Senão acaba perdendo a graça, né? Assim como eu já falei antes. Mas muito obrigado aí. Todo mundo... Tem muita gente que quer ajudar. Que é... Pô, Blake, eu tenho aquele item que você tá precisando e tal. Infelizmente, gente. A ideia... É me virar, entendeu? E achar os bagulho na... Do jeito que der. Entendeu? Então, obrigado aí todo mundo que tenta ajudar. Mas, infelizmente... As normas da empresa não permitem que eu faça isso. Se o dono da empresa não seguir a lei, né, mano? Imagina quem é que vai seguir. Ninguém, pô. Finalizamos aqui. Aqui faltou corda, né? Vamos lá pegar a corda. Vamos lá buscar a corda. Posso pegar aquela porta e jogar pra dentro daquele carro ali. Será que alguém quer? Ô... Puxa, aqui agora não tem como o cara saber. Eu não sei quem largou a porta aqui, véi. Vamos lá. Pior que eu tô achando que essa base aqui tem mais de um morador aqui do lado, mano. Tem sempre uma galera ali. Aí, terminamos aqui. Agora vamos fazer... La casita. La porta da casita, na verdade. Vem cá. Essa aqui, né? Aí. Pô, essa grama dentro da casa aqui... Vamos fingir que é um tapete, né? Olha lá. Não tem problema, mano. Não me incomoda. Graveta que eu tô... Ah, tá. Tava colocando graveta errado. Faltou uma torre aqui. Ok, foi. Vou deixar aberto mesmo, que eu já trago o recurso e já largo direto dentro da base. Mais gravetas aqui. E tem esses aqui que a gente vai pegar pra cortar, né? Corta aqui. É um trampo fazer uma base nesse jogo, mano. Porque não é tão simples igual vários jogos que a gente tá acostumado aí, né? Ah, traga aqui duas, três, tora. Coloca ali e tá feito. É tudo muito simples, muito fácil. O processo de criação aqui no jogo, ele é muito da hora. Isso é uma parada que eu curto demais no scan. Quanto mais difícil é pra tu ter as coisas, tu conseguir as coisas, maior aquela sensação de recompensa quando tu consegue, entendeu? Quando tu termina. Porra, eu construí isso aqui. Mano, o bagulho que eu senti quando eu construí o meu carro, velho. Depois de me ferrar insanamente pra montar aquele carro e ter vários percalços, digamos assim, ao longo da montagem dele. Pô, e a bateria? Será que eu vou conseguir? Pô, como é que eu faço pra carregar isso aqui agora? Qual é o carregador que eu tenho que fazer? E tenho que ir quebrando a cabeça pra conseguir montar o carro. Foi muito da hora quando eu finalizei. Nossa, quando eu finalizei foi muito foda, velho. Galera, eu tô quebrando a cabeça pra fazer uma parada aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Vou botar um teto reto. Lembrando que essa casa, depois tu upa ela, tá? Tu vai upando, as madeiras se transformam, né? Por enquanto é graveto. Mas quando tu upar, ela fica de tábua bonitinha. Fica uma astora onde as vigas. Vai ficando bem mais bonito. Vai ficando naquela pegada ali, ó. Pegando naquela pegada ali. Quando tu upa ela, né? Eu quero fazer um teste aqui agora. Eu quero fazer uma areazinha, uma área de churrasco ali em cima, meu amigo. Onde a gente vai comer a carninha assada ali em cima. Fazer inveja pros vizinhos. Quero nem saber. Vizinho vai olhar e vai dizer... Ô, Blake. Ô, Blake. Tem pedacinho de carne aí, não? Tem não, pai. Tem não, rapaz. Deixa eu te falar. Ah, tem não, mano. Pior que não vai ter. Tá, aí eu subo pra ali. E aqui vai ter a área... Calma. A areazinha vai ser só aquilo ali. Deixa eu ver. Só dois blocos da casa de areazinha. Deixa eu ver. Dois blocos. Três. Três blocos. Uma areazinha. Um telhadinho ali. Um telhadinho aqui. Tá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo isso, tá? É que eu acho que vai ter que ser três de cada pro telhado ficar na mesma medida, né? É, a areazinha vai ter que vir até aqui. Aqui vai ter um cercadinho pra descer da escada. Ok. Vai ser isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu não faço a menor ideia. A gente vai ter que testar agora. Faz a escadinha. Aí aqui a gente vai ter que colocar piso, obviamente, né? Olha o X9 vindo de atrás de mim aí. Aqui. Isso. Esse aí mesmo. Obrigado. Bota mais um aqui. Acabou meus gravetos. Tem graveto aí? Pega. Mais algum graveto. Esse aqui. Bom que isso aqui só vai graveto e corda. Abre esse graveto aí já. Esse molho de graveto. Vou fazer uma areazinha ali em cima. Vou botar a mesa. Umas cadeiras. Vou meter uma churrasqueira ali em cima. Meu parça. Um tiro ao alvo, né? Pra descontrair. Depois eu chamo a gurizada pra comer um churrasco aí. Matamos um urso. Vamos fazer uma caçada. Matar um urso, um javali, um lobo. Fazer um churras aí na casa do Blake. Que? Churras na casa do ADM? Quem quer participar? Fazer um churras na casa do ADM aí. Obviamente com tudo trancado, né, mano? Não dá pra também dar tanta moleza assim não, né, mano? Os caras já aproveitam e fazem liquidação nos armários aí, né? Aí. Pega aí. Pega mais graveto. Enrolar pra cima. Aqui eu quero fazer a areazinha, né? Então eu vou ter que fechar isso aqui. Ah, isso aqui é com tora, mano. Puts. Achei que ia ser gravetinho também, né? Ué. Eu tô colocando... Eu quero abrir a porta, irmão. Oxe. Alguém não quer me deixar abrir a porta? Eu tenho exatamente quatro aqui, né? Aí. Tem mais um aqui. Certinho, velho. Isso aqui é pra poder escorar o telhado, né? E aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. Dá pra colocar essa cerquinha aqui? Aqui. Aqui. Ah, não vai. Não brinca que não vai. Ah, eu acho que nem aqui vai dar. Não dá pra botar essa cerquinha. Hum, que triste. Achei que dava pra botar essa meia parede entre os dois aqui. Só dá pra botar onde não tem. Em cima pode. Em cima não me serve. Em cima vai telhado, meu querido. Puts. Isso aqui vai ter que ser um telhadinho, então. Tem como modificar o telhado? Só tem um, dois... Duas formas de telhado, né? É só duas formas de telhado que tem no jogo, né? Tem como modificar o telhado? Aqui eu teria que fazer um telhadinho. Hum, e agora é que eu não sei qual telhado que eu vou colocar aqui. Vale esse? Deixa eu ver. Aí fica atravessado um dentro do outro, né? Como é que eu viro o jeito do telhado? Não tem como, né? Não lembro se tem como eu trocar o jeito do telhado. Aí ele vai ficar bem estranho, né? Eu dei uma modificada aqui na minha base já. Vocês vão ver como é que tá ficando. Eu mudei um pouco a ideia do que eu queria fazer pro telhado. Infelizmente é meio limitado as construções no scan, tá? Poderia ser melhor, eu acho, tá? Poderiam ter novos formatos, mais formatos de telhado, mais formatos de parede, enfim, vigas solo, né? Tipo, aquelas tora pra tu botar nos cantos da casa pra ficar... Parece que fica mais reforçado os cantos da casa que eu acho que fica da hora. Não tem, tá? Mas eu fiz um Paranauê aqui que eu acho que vai ficar legal, mas não tem como você saber exatamente o que eu quero fazer ainda, tá? Porque vai ter que ver pronto como é que vai ficar. Mas eu vou tentar explicar a minha ideia aqui, tá? Primeiro deixa eu recolocar essas partes aqui do teto que caíram quando eu tirei algumas paredes, né? Porque eu tive que remodelar aqui, ó. Ó, aqui eu vou fechar isso aqui. Inclusive, isso aqui vai ser fechado também. Vem aqui. Aqui vai ser uma entrada e aqui vai ter outra porta, ó. Eu arredondei isso daqui pra fazer um telhadinho diferente. E em cima eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Ali vai ser a areazinha aquela que eu falei. Eu só preciso colocar mais um desses aqui. Cadê? Um desses aqui. Virado pra dentro. E aqui eu coloco uma outra rampinha, ó. Pra eu subir direto aqui. Aí, foi. Foi também. Não, faltou graveto, né? Mas já foi toro aqui. Deixa eu ver. Aqui foi. Aqui foi. Traz pra cá. Coloca aí. Vai ter uma entrada e vai ter outra, né? Ok. Bom, o meu personagem tá com muita fome já. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui no nosso trampo. Pra ir atrás de comida. Ó, tem gravetos aqui no chão. Tem mais gravetos aqui no chão. Dá pra finalizar essas paredes aí, eu acho. Vai ter que ir atrás de comida agora, mano. Não era pra abrir essa porta, né? Mas tudo bem. Aí, perfeito. É isso aí mesmo que eu queria. Acho que isso aqui era o lado de fora, né? Acho que isso aqui era o lado de dentro. Mas eu acho que pra fora ficou mais bonito. Eu acho que pra fora ficou mais bonito. Porque agora aparece mais uma cerquinha assim, né? Cara, eu acho que pra fora ficou mais bonito assim. Deixa esse lado feio pra dentro. Aí. Eu acho que ficou melhor assim. E foi sem querer que eu fiz isso, tá? Essa porta tá pro lado certo, mano. O mastro da porta, né? Tá. Aí, fechou. Ok. Já posso até colocar umas trancas aqui se eu quiser. Não tem mais graveta aqui. Faltou tora. Uma tora. Acabou as toras daqui. Acabou, né? Tá. Esse é o momento que a gente vai fazer uma pausa. Pra ir lá buscar comida. Vou pegar umas trancas pra colocar aqui. Aqui não dá pra colocar só... Só pra dizer que tem ali, ó. Pra não ficar feio, né? Aí vai ter uma coisinha. Eu acho que aqui em cima vai ter uma areazinha depois. Vamos ver se eu vou conseguir colocar. Vamos ver. Ó. Já peguei umas trancas aqui agora. Aquelas trancas ferradas do ferro velho lá. Mas eu já vou deixando aqui, ó. Mesmo que ninguém consiga entrar. De qualquer forma, eu quero ter as trancas nas portas, né? Aí, ó. Deixa duas trancas aqui. Eu tenho até a tranca de ouro. Depois eu troco, né? Deixa duas trancas aqui. E já coloca nesse armário aqui, já. Uma aqui. Calma. Deixa dura. E coloca a outra aqui também. GG. Coloquei as trancas nas portas. Coloquei no armário. Agora vamos sair pra procurar comida. Pô, e se eu aproveitar e já ir lá no trader, hein? No meio do caminho eu paro pra comer. E se eu aproveitar e ir lá no trader e ver se eu já compro o Alforge? A gente já mata isso agora, né? Já resolve o Alforge, volta pra casa e tenta terminar ou andar o máximo possível na construção aí da nossa casa, né? Obviamente, não sei se vai dar pra terminar. Eu não tô com planos, inclusive, de terminar nesse episódio, porque é uma construção grande. Mas se der, melhor. Deixa que... Peraí, o trader não é pra cá, tô viajando. Ó a plantação do cara ali, mano. Já tá crescendo já, pô. Mas não, é pra cá sim, tô viajando. O trader é pra cá sim, calma. É pra cá sim. O posto de combustível que é lá pra cima. Eu já tô acostumado a sair direto pro posto de combustível. Aí, mano, é uma base atrás da outra, incrível. Cadê o meu urso, hein? Tiraram o spawn do meu urso, incrível, velho. Queria tanto matar ele, velho. Pô, tu mata um urso e tem comida pro resto da vida nesse jogo. Aí deixa eu comer bastante milho agora. Encher o rabo de milho. Acho que eu vou levar até uns milho na mochila pra deixar guardado. Pra quando eu começar a sentir fome de novo. Cata a milho aí, cara. Hoje é um episódio trabalhando. O que tava demorando pra acontecer, né? Teve aquele episódio que eu foquei também em terminar os muros ali, mas... Mesmo assim, depois que a gente fez os muros, a gente focou em outras coisas também. Hoje é mais casa e melhorias na moto, né? Já que, por enquanto... Eu provavelmente vou montar o meu carro durante live, tá? Ou, provavelmente... Mais provavelmente ainda, quando eu conseguir os pontos de fama necessários pra... Comprar as partes do carro, que é 240 pontos. Eu acho que em uma live, tranquilamente, eu consigo pegar esses 240 pontos aí. É bem de boa. É só focar em ficar matando zumbi. Que aí, rapidamente, a gente consegue pontos de fama. Pô, o que tá difícil é achar milho aqui, né? Deixa eu ver. Nossa, esses milhos vão ser sugados muito rápido pelos nutrientes dele. Porque a gente tá com o estômago zoadaço. Tá tudo vazio, cara. Só tem gordura no estômago. Comer mais milho. É o que tem. Eu tenho leite em casa também, né? Mas eu precisava comer algo sólido, eu acho, o personagem. Porque eu tava vivendo só de líquido, velho. Já peguei uns milho legal. Depois eu vou ver se eu paro numa plantação de uva. Que tem bem próximo lá do trader. E eu já como umas uvas, já. É, deixa espaço no estômago. Pra colocar alimentos diferentes, né? Vamos seguir nosso caminho. O trader não é tão longe assim, né? Mas é uma boa viagenzinha. Eu preciso cair mais pra esquerda. É pra caixa, velho? É. Só seguir retão aqui, um pouquinho mais pra direita. E a gente chega lá na trader. Vamos embora. Até pra seguir essa estradinha aqui. Pô, eu não sei. Primeira vez que eu vou colocar esse esquema aí de... De alforge na moto. Quer dizer, eu nem sei se eu tenho grana pra comprar. Não sei quanto é que é, né? Eu tô com vinte e poucos mil. Porque eu tenho mais dinheiros ali na... Dinheiro vivo, né? Que eu tenho que mandar pra conta. Eita. 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 Calma. Que que é aqui botcamp, né? Não. Que botcamp. Já passei muito do botcamp. Aí. Será que pra cá tem chance de dropar... A vara de pesca, cara? Aqui nesse lugar. Com isso aqui, ó. Que eu encontro pena? Deixa eu ver. Não. Pelo menos aqui agora não. Esse pai eu acho que dá pra encontrar, né? Que que é isso aqui? É carvão? Saco de carvão. Porra! Eu vou meter o churras. Agora tem até o carvão. Ah, não. Tá tudo querendo que eu faça no churrasco, mano. Na moral. Tá tudo cooperando pra fazer um churrasco. Só falta o animal, né? Só falta... Só falta bater o animal agora, né? Não tem uma... Nessa lojinha aqui não tem uma varinha de pesca pra nós aí, não. A mochilinha, a luva de lã. A luva de lã nesse lugar aqui, cara. Tênis de hip hop. Mangueira. Munição de 12. Esse bagulho aqui é pra fazer... O troço da bateria lá. Não vai ter uma vara de pesca. Bota no inventário isso aí, cara. Vê que você tá com você na mão. Um refri. Vamos tomar um refri? Essa garrafa tá melhor que a minha, não tá? Vou jogar a minha fora. Não, não vou jogar fora não. Vou botar lá. Deixa na base. Vou levar essa aqui também. Toma um refrizinho aí. Refri dá um açúcar, será, véi? Não sei se o refri tá subindo açúcar. Eu acho que não. Não vamos tomar tanto porque... Comer mais um milho. Não vamos tomar tanto porque eu tenho que ter espaço no estômago pra comida. Mas, olhos, ó. Subiu bastante carboidrato já. Fibra sumiu um pouco. Chega de comer que eu já tô no grau. Aí, um sabonete pra... Tomar um banho e lavar roupa. Eu já olhei, né? Não vai ter uma... Cara, tem gasolina aqui. Dá pra abastecer minha moto aqui, será? Pô, não tem como tu pegar gasolina numa garrafa, não? O foda é trazer a moto aqui, né? Acho que é meio desnecessário, né? Aí, vamos fazer um teste? Vocês queriam o que eu falei pra vocês? Vamos ver se funciona mesmo? Calma. Eu tô com a cara. Ó. Tem que ser rápida com esse zumbi aqui, ó. Não falei pra vocês que isso aqui é apelão? Ó lá. Opa, esse não morreu de prima. Duas. Tem que ser na cabeça mesmo. Toma. Na cabeça é hit kill. É, na cabeça é hit kill. Mas isso danifica... Cara, tá 99% a minha cara. Eu matei dois zumbis e não danificou quase nada na arma, né? Ela continua 99%. Então, se danifica, é pouca coisa. Calma. O que que tá acontecendo aqui? É mijar? É. Mija na moto. Mija na moto. Mija na moto que é pra disfarçar o cheiro, né? O zumbi não achar nós muito fácil. Dá aquela mijadola na moto, isso. E aí disfarça, né? Tira o cheiro da raba do personagem do banco ali, tá ligado? Aí o zumbi não sente nossa presença. Vamos seguir nosso caminho aqui. Vai que eu encontro aqui um... Uma causa em palantear, né? Tá achando que não vai ter pra cá. Para de pesca. Não tem problema. Mas não achamos aqui. A gente acha ali na frente. Bate na pedra pra saltar. Isso. Perfeito. Agora vamos lá pro trader. Tô pertinho dele. Aqui tem oliveiras. Vamos próximo já? Tamo próximo. Vamos entrar na... Isso aí é o quê, cara? Pô, eu passo nessa frente dessa casa aqui agora toda hora e não entrei ali ainda. Uma hora eu vou ter que entrar pra ver o que que é. Cuidado só pra não bater em alguma coisa. Tipo isso daqui e ser jogado pro lado pra dentro da água. Toma o cuidado com a minha motinha, velho. Quer dizer, eu não tomo tanto cuidado com ela porque vocês veem que eu saio voando toda hora com a moto. Tá, é... Veículo. Peraí, é no veículo? Agora eu não sei. Será que é aqui? Onde é que eu compro o... Com o Forge? É aqui no General Gods. E aí? Amigão, deixa eu ver o negócio. Aliás, eu nem sei se eu já tenho pontos de fama. O que que é isso aqui? Tá aqui, ó. Três mil. Só pode ser esse aqui, né? O desenho é o mesmo. Vamos. Vem um, papai. Vem. Três pau. Pô, não tem espaço? Tem espaço assim. Aí. Vamos ver. Tá, só me disse que eu trouxe o bagulho aqui. Tá, tá aqui. Aí. Vamos fazer o teste. Manutenção. Primeira vez que eu vou colocar isso aqui na moto, hein? Vem cá. Coloca aí e... Tipo! Não tem mais nada pra colocar, não tem mais nada azul. A gente já colocou tudo que dava pra colocar na moto. Dito isso... Ah, é bem pequenininho, cara. Olha lá. Cabe 20 quilos. Pô, é bem pequenininho. Eu acho que ele podia ser maior de espaço, porém menos quilos, né? Pra tu colocar coisas pequenas, tipo alimentos, né? Pô, tu bota ali um bagulho com 5 quilos, mas que venha aqui, ó. 5 quilos não, 15 quilos. 5 quilos a menos. Mas que seja mais ou menos essa área aqui, ó. Tu já consegue guardar um monte de lootzinho pequeno, né? Ah, tu guarda essas garrafas de refri. Guarda comida aí, milho. Pô, milho. Olha lá, 200 gramas a cada milho. Pô, dá pra guardar um monte aqui. Ou itens menores, né? Tipo, munição. Esses bagulhos tu poderia guardar aqui. É um coisinha extra. É. É pouca coisa. Mas tá aí. Compramos, né? Deixa eu até revisar aqui o... Inclusive, fica aí pra quem, de repente, não sabia que dava pra fazer isso, né? Aprendeu também agora. Essa moto aqui. Só tem essa moto à venda, né? Essa outra aqui tem que montar. Como é que funciona essa moto aqui? Ou ela não tem no jogo ainda? Tá, que bagulho de ferramenta eu não quero. O veículo é 250 pontos pra liberar as peças, né? É 250, não é 240. Subiu. É 340 é o veículo. 250 é... É as partes. Quer ver? Aqui, ó. Ah, minha feisca tá na frente. Mas é 340 pra liberar o veículo inteiro. Tá, então a nossa próxima meta é buscar esses 250 pontos. Pra que a gente possa... Eu quero comprar alguma coisa aqui? Não. Quero vender alguma coisa? Também não. Vamos pra casa, então. Já comprei o que eu queria comprar. Eu queria subir na minha moto. Mas tá meio difícil. Aí. Vamos com a Ford. Estamos com a frente da moto também agora. Vara de pesca! Isso mesmo. Vamos ver se eu consigo comprar ela aqui. Bom, se tiver vara de pesca, é no General Gods. Não é possível que tenha em outro local. Welcome, welcome. Bom, aqui... Pô, e quanto é que é a katana? Não tem a katana pra vender. O machado tá 1500. Poderia comprar um machadinho também já, né? Não, tem machado em casa. Armas perfurantes. Katana não tem pra vender. Tá. Aonde seria... O que que é isso aqui? Bombinha de estouro duplo. Detector de metais. Ó a grelha, quanto é que tá? O... O gerador. As cores. Isso aqui é pra pintar o veículo, né? Eu tenho como pintar a minha moto, será? Tem como pintar a moto com essa parada aqui? Eu vou comprar um pra ver. Mas eu acho que moto não tem como, né? Provavelmente só carro dá pra pintar, né? Olha que é com isso aqui que a gente pinta, velho. Eu vou comprar uma tinta pra ver. Vou gastar uma grana aqui. Tá, mas cadê meu item? Oi? Ah, o jogo caiu. Cadê a minha tinta? Deixa eu ver se tu me roubou a minha tinta. Ah, a minha tinta tá aqui. Pô, tá aqui, tá aqui. Achei que ele ia me roubar a minha tinta agora, né? Pô, eu vou ter que mijar, mano. Mija na moto de novo aí. Pô, mas de novo, cara? Tu não acabou. Mas não faz dois minutos que tu mijou de... De dois minutos de gameplay que tu mijou. Vai mijar de novo? Tá bom, mija aí. Não tem problema, não. Aê. Tá, e... É que eu acredito que seja naquele modo coisa, né? Mas vamos ver assim. Deixa eu ver. Não tem como eu pintar a moto, obviamente, né? Cor sólida de tinta. Padrão de tinta. Ah, tem um monte, cara. Deixa eu ver. Ah, dá pra pintar a moto sim, pô. Maneiro. Pintei de preto, né? Que é a cor que ela tá, né? Que é a cor que eu comprei. Pô, eu posso pintar a moto sim, cara. Olha lá. Tá porra, mano. Maneiro. E esse bagulho aqui eu não tenho como pintar, obviamente, né? Maneiro. Pô, eu posso pintar da cor que eu quiser, então, é? Hum, que cor que eu posso pintar aí, gente? Deixem sugestões aí, depois a gente vê. Eu fiquei com 18 de 20 de tinta. Nossa, dá pra pintar legal. Dá pra dar uma pintada forte. Deixa a minha motinha pretinha, por enquanto. Vambora. Combinou comigo, né? A motinha pretinha. Vambora. Vamos voltar pra base. E terminar o nosso trampo lá. Aqui, uma das metas a gente já concluiu, né? Que era comprar esse alforje pra moto. Ficou maneirinho. Pena que ele é pequenininho, né? Acho que esse pau eu vou passar no posto depois pra pegar combustível. Chegando na base já. Com certeza, meu próximo passo com a moto é ir buscar combustível, cara. Tamo muito zoado de combustível, hein? Preciso urgente comprar combustível pra moto. Eu até tenho 5 litros, eu acho, ali ainda. 4, 5 litros, alguma coisa assim. Mas eu preciso comprar. E abastecer por completo. Aí, só não fica muito grudado no portão. Vai que buga a moto, né? Sobe na moto. Tá bonitona assim, velho. Gostei dela, mas eu vou botar uma corzinha diferente. Agora, vamos continuar o nosso trampo, né? Porque não parou. Deixa eu largar esse bagulho de caravão aqui. Vou deixar guardar. Pô, dá pra guardar nesse armário aqui. Não. Puta, pior que vai ter que ser no armário. Aqui tá tudo cheio minhas caixas. Vou guardar no armário. Deixa nesse primeiro armário aqui. Inclusive, pode ser já o de comida, né? Definir nome. Comida. Comida. E aí, o carvão eu posso deixar no armário de comida. Aí, ó. Esse milho aqui a gente come. Aí. E vamos lá trabalhar. Aliás, eu nem vi como é que eu tava de metabolismo não, meu estômago tá ok. Ó, já subiu o carboidrato no talo, a proteína subiu, o açúcar subiu um pouco, fibra subiu quase nada. Mas já melhorou, né? O nosso personagem tava muito mal alimentado. Vou fazer uma plantaçãozinha assim pra deixar uns bagulhos saudáveis pra ele aqui. Porque comer porcaria não tá dando muito certo, mano. Tá baixando a destreza do personagem. Maluco, que trampo que tá sendo pra fazer essa basezinha, né? É que na verdade, eu não tô... Ah, nem precisava fechar isso aqui. Eu não tô fazendo uma casa pequena, né? Eu tô fazendo uma parada, né? Já, digamos assim, mais avantajada. Então, demanda de um certo tempo mesmo pra fazer uma construção desse tamanho. Pra vocês terem uma ideia, eu já estou nessa brincadeira aqui há umas três horas e alguma coisa. Mais de três horas tranquilamente que eu tô pra fazer isso aqui, tá? É que demora, né? Com os cortes no vídeo e tudo mais. Parece que foi rapidão, mas não foi. Não se engane. Aqui a gente vai ter que fazer agora isso aqui, ó. Volto aqui na aba de construção de base. Me vê isso aqui. Me vê mais um. E me vê mais um. Aí. Fecha aqui. Vai faltar graveto. Só graveto? Só graveto? Tá. Graveto a gente já abre esse aqui, então. Vou começar com esse aqui já. Cara, deixem sugestões de cor aí pra botar na moto. Só que eu tenho uma parada. Eu tenho aqueles bagulhos que eu vi lá. Pô, eu não parei pra ver. Será que aquilo lá não era as cores da DLC? Os bagulhos da DLC que eu tenho? Eu não sei se tem pra moto. Mas eu recebi a DLC que tem os bagulhos pros veículos. Dá pra tu pintar da cor militar. Dá pra tu pintar de umas cores da hora. Tem umas texturas legais pros veículos. Só que o que mais... Pô, esse que eu tenho na garagem ali, dá pra botar umas pinturas legais nele. Só que a Ranger também. A Ranger tem umas skins da hora pra ela. Só que eu não tenho ela ainda, né? E vai demorar um pouquinho. Teve gente me oferecendo que iria vender a Ranger. Não, mano. Vou ter que comprar do trader porque eu tenho que bater a meta de chegar nos tal... No número X de ponto lá, entendeu? Aí... Aí, perfeito. É meio estranho porque fica vazado ali, né? Mas depois quando tu upa isso aqui fica bem bonitinho a casa. Agora em cima... Essa é a parte ruim. A parte do segundo andar. Tem que trazer os loot aqui pra cima é um saco. Obviamente, como eu falei, não irei terminar tudo isso aqui hoje, tá? Mas... Aqui não terá... Não terá um segundo andar aqui, aonde eu tô agora. Ele vai ser só o telhado. Que vai ficar aqui. Acho que assim ele encaixa, né? Deixa eu ver. Não, eu acho que não é nem esse aqui. E agora esse aqui? Peraí, não tinha um telhado que ele era... Como é que eu mudo o formato desse telhado? Tem como? Deixa eu ver o negócio. Porque aqui ele encaixou, ó. Deixa eu ver aqui. Assim ele encaixa. Agora lá, não. Naquele outro lá, não. Naquele ali... Hum... Eu vou ter que pensar o que que eu vou... Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Não tô andando tão devagar, hein? Andando mais rápido, pô. Porque se eu colocar esse aqui, vai ficar desencaixado o telhado, ó. E se eu colocar esse aqui, também não vai ficar legal, ó. Ficar vazado ali, ó. Não tinha um jeito que tu mudava o... A visão do telhado. Não, não faz isso não, cara. Por que você jogou o machado? Você tá louco. Tinha um outro telhado, não tinha? Será que eu tenho que aumentar meu nível de coisa pra poder liberar mais telhados? Acho que não, né? Aqui fica varado aqui, ó. Fica um... Um bagulho meio feio ali. E não tem a paredezinha triangular, né? Acho que a paredezinha triangular não tem também. Eu não lembro como é que eu fiz na minha casa, na outra base. Vai ficar assim, ó. Pô, vou te dizer. Não fica tão feio, não, tá? Eu achei que ia ficar mais feio. Eu achei que ia ficar mais feio. Essa parte do telhado aí. Mas não ficou tão feio quanto eu achei que ia ficar. Eu sou capaz de aceitar assim, tá? Eu sou capaz de aceitar assim. Tá, agora nós temos um problema. Primeiro deixa eu ver o que precisa no telhado. Tá, dá pra fazer por baixo. Só os galhos aqui não, né? Os galhos a gente vai ter que pegar mais. Quebra. É, cara. É uma mão fazer isso aqui. Aí depois em cima... Na outra... Em cima dessas paredes que eu tô aqui agora. Vai ter outra parede reta. E aí vai ser telhadinho, meia água e uma areazinha. A famosa área do churras que eu vou botar ali. Como eu já falei. Não tem pra quê. É só questão de estética mesmo, tá? E se é a minha base, eu quero fazer um bagulho que me agrade, entendeu? É só por questão estética mesmo, mano. Funcional não é... Botar uma fogueira e uma grila em qualquer porra de lugar, tá bom. Se quiser não precisa nem ter na tua base, entendeu? Mas nesse caso aqui eu quero mais é por questão de estética mesmo. Mas tem uma paradinha legal pra ficar maneiro, né? Tu tem a casinha legal na série. Aí deixa aí. Ó o motinho. Tem que achar uma corzinha legal. Se pá, eu gostei desse preto aí também. Calma, vira pra cá. Logo esse bagulho pra cá, ó. Lá de fora da casa. Nem precisa jogar todos. Esse aqui já tá bom. Tá difícil de colocar o bagulho ali na casa, hein? Meu Deus, mano. Coloca esse bagulho aí, cara. Esse aqui vai ser um parto, né? Pera que esse daqui eu acho que eu não consigo. Não, consigo sim. Mas vai ser sofrido, tá? Por que o meu machado já tá no chão de novo, meu filho? Que tara é essa por jogar o machado no chão? Tá com calor. Tira a toca. Com certa luva. Com certa bota já também. Isso aí. Não deixa nada estragar. Tem que arrastar pra cá, ó. Vai ter que ser só pulando, assim. Aqui eu vou ter que meter uma paradinha de suporte, ó. Pra fazer o segundo piso, ó. Eu vou ter que botar isso aqui, aqui. Infelizmente, não queria ter que colocar esse treco aqui. Mas pra fazer a parede ali de cima eu vou precisar. Já coloca aí. Faltou uma tora. Tem mais uma tora aí? Não tem, né? Claro que não. Aí, ó. Eu já comecei a fazer aqui o segundo piso, ó. Aí aqui vai ter uma parede, 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 né? Isso aqui. Ué? Ué? Encaixou? Que porra é essa, mano? Não é essa parede que eu quero, não. Eu quero a parede normal. E aí? Ah, ele encaixa sozinho. Ele faz aquela quebrada sozinha. Sozinho, aliás. Nossa! Oxi! Tava sabendo não, hein? Tava sabendo não, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Pô, será que não faria a mesma coisa aqui? Será? O telhadinho? Hum... Será que não, mano? Tá, vamos... Eu tenho que... Eu tinha que gastar esses gravetos. O que que tu quer? Tu quer mijar já de novo, cara? Mas tu não cansa não, paizão? Como é que tá o teu colo, hein? Como é que tá o teu intestino grosso? Deixa eu ver. Eita! Vai vir coisa pra nós aí daqui um pouquinho de novo, tá? Vai vir mais uma coisinha pra nós aí muito em breve, tá? Já fiquem de aviso que eu acho que vai ter um segundo barrote nesse episódio. Aí. Mano, se eu só colocar as paredinhas ali em cima eu já tô muito feliz, já. Porque... Que mão que é fazer uma casa aqui, tá? Agora eu já nem sei mais qual árvore é a árvore aqui. Porque essas aqui tudo não existe, essas árvores. Se eu tentar coletar elas, elas... Como o servidor caiu e eu entrei de novo, ou eu caí do servidor, sei lá o que foi que aconteceu. Porque ele não reiniciou, não foi reinício aquilo ali. Ó, e essas árvores aqui não existem, quer ver? Eu aposto com vocês que não existem. Essa aqui existe até. Essas aqui, ó. Essas três pequenininhas eu coletei já. Não existe. Aquelas grossonas ali também não. Essa aqui da frente eu também não sei se existe. Acho que não. É só... Tá ali, mas não tá ali, entendeu? Quer ver? Ó, essa tá assim, pô. Ué? Não foi essa aqui que eu tinha arrancado? Talvez eu esteja confundindo. Acho que eu arranquei aquelas ali de cima, né? Aí. Bom, que bom. Não vou reclamar. Ficou três tora aqui ainda pra buscar. Mais um molho de graveto. E assim a gente vai indo, né? Só... Só empurrando no Anderson FPS a tora hoje, né? Tarde inteira, mano. Tá aí alguém que levou tora a tarde inteira. Anderson FPS. É porque eu tô gravando de tarde, tá? Pra você... Bom, não sei que hora você tá assistindo, né? Deixa eu dar uma descansada aí. Deixa o homem descansar, mano. Ó, aquele telhado do cara lá, ó. Ele ficou todo desencaixado, né? Fica legal até, mas ficou desencaixado. Agora o telhado do outro carinha lá de trás, lá, ó. Tá meio estranho aquele telhado da base dele, mas tudo bem. Vamo lá. E ali depois o meu telhadinho vai ser assim, ó. Assim, ó. Lá de cima. Esse telhado aqui não ficou... Olhando de baixo, assim tu consegue ver bem o... O telhado varado, mas assim já fica melhor. Tá bom, tá bom. Não tá tão ruim. Eu consigo subir a escada? Ah, mas eu duvido que eu consiga subir a escada. Cara, eu vou te falar. Existe uma chance. A física do carrinho é... É muito boa, velho. A física do carrinho é boa. Não dá pra negar. Não dá pra... Não dá pra fazer certas manobras com ele. Aí. Joga tudo na escada. Pô, podia ter colocado mais uma tona aqui, velho. Não vai dar, né? Ah, fica aí. Joga tudo aqui agora. Essa parte de cima é a mais trabalhosa do bagulho, mano. Isso aqui vai ser um... Vai ser um problema. Essa tora ali vai ser um problema. Ah, eu preciso de uma ali embaixo. Tá bom. Vai ser aquela ali mesmo. Infelizmente, essas paredes daqui vai... Vai dar pra botar de um mesmo. E aí vai uma tora em cada. Aí. Meu machado que já tá indo pros Beleleu, né? Ele tem um machado que tá novinho e tem um machado que tá todo fodido ainda guardado. Eu tinha uns quantos machados que eu peguei nas duas vezes que eu fui lá na... Serraria, eu acho que é o nome do bagulho. Aí. Agora libera pra botar o bagulho lá em cima. Joga aí, ó. 20% já. Aí. Aqui é só graveto que tá faltando agora. Olha que esses galhos vai tudo cair lá pra baixo. Tem uns galhos do lado da casa que eu também tenho que pegar, que eu deixei ali. O calor, né, pai? Tem muito o que fazer, não. Não posso tirar a luva, senão vai dar abrasão nas mãos. Vai machucar as mãos do personagem e fazer isso aqui sem luva. O que é um detalhe interessantíssimo, tá? Você tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe. Project Zomboid também tem isso. Por isso que é os dois jogos de sobrevivência que eu considero dois dos melhores de sobrevivência. Essa parada de tu... 99.9% dos jogos de sobrevivência, tu usa um machado desses aí. Deslenhador, machadão, brabo. E o teu personagem não toma dano nas mãos. Vai carpear um pátio, você vai ver se só com a enxada carpear num pátio ali, você não vai machucar, encher de bolha. Machucar todas as tuas mãos aí, fazendo esses bagulhos. Vai, vai machucar. Imagina tu cortando árvore, derrubando árvore com o bagulho. Como é que não machuca tua mão? Aqui, Project Zomboid também machuca tua mão. No Project Zomboid ainda tem aquele esquema de tu pegar, cravar a farpa nos dedos. Pô, é bizarro, mano. Esses detalhes é que tornam o jogo mais foda ainda, mano. Pra quem curte sobrevivência, porra, isso aí é maravilhoso, mano. Tem que ter. Tem que ter essas paradinhas aí no jogo, senão... Bom, eu tenho que fazer mais uma parede aqui, né? O que seria a última parede aqui. Aí aqui teria que ter uma porta dupla. A porta do segundo andar. Aqui eu vou ter que botar um bagulho embaixo pra botar uma porta dupla, né? Pois é, vou. Teria que ser duas portas duplas? Não, eu nem preciso botar a porta aqui e deixar aberto. Porque aqui em cima, ó... Eu vou colocar só esse carinha aqui. Isso, que tapa a escadinha ali, né? Tá virado pra qual lado essa porra, mano? Ah, agora eu não sei qual que é o lado que tá certo e qual que é o lado que tá errado. Eu acho que tá virado... Eu botei virado errado. Deixa eu ver. É, o certo seria esse aqui, né? Mas lá embaixo... Eu fiz ao contrário, né? Eu fiz ao contrário e eu achei mais da hora ao contrário, mas... Tudo bem. Fiz errado? Não, fiz certo. Ah, tem um pequeno problema aqui. Eu acho que não vai dar pra gente fazer a areazinha. Uhum. Vou botar o telhado. Eu consigo fazer por cima disso aí. Não vai dar, né? Ele não vai deixar colocar. Nossa, pra fazer a areazinha que eu quero, com telhadinho... Hum... Não sei se vai dar pra fazer do jeito que eu quero não, tá, gente? Talvez eu tenha que modificar um pouco a situação aqui. Tem mais alguma coisa dentro do carrinho? Não? Então, já joga isso aqui pra cá. Tem uma tora aqui. Aí. Tem mais graveto aí? Só na rua. Ah, pra onde é que caiu os gravetos? Caiu pra qual lado? Acho que caiu lá pra trás da casa. Vamos lá buscar mais tora. Não, cara. Aqui você não tá no carrinho, rapaz. Te orienta. Ó, mais um pouquinho aqui de como tá ficando a casa agora. Ó lá. Ó lá. Agora eu vou meter mais uns telhados aqui. Tô exausto, mano. Não, na verdade eu acho que eu quero... Calma, o que que é isso aqui que tá... Ah, exaustão. Tá, exaustão a gente... A gente dá um jeito. Depois o personagem vai ter bastante tempo pra descansar. Primeiro tem que terminar a casa, meu querido. Sem molezinha, né? Aí tu já tá querendo demais. Coitado, mano. Construiu uma casa num episódio só. Cê tá de brincadeira. É exigido, meu personagem. Vou ter uma porta aqui também, ó. Uma porta pra subir. Uma porta pra sair aqui em cima depois, né? Pra não deixar aberto. Pegar bem próximo aqui. Ó, já vou ter que ir lá pegar corda de novo. E assim vai indo, mano. Daqui a pouco acaba até minhas cordas já. Minhas ferramentas também daqui a pouco acabam. Deixa eu ver só isso aqui rapidão, ó. Eu tô quase terminando esse armário. Que eu já deixei tábuas aqui também. Falta dois metal scrap. E eu vou terminar também... Aquela cama, ó. Esse machado aqui já foi. Esse já era. Aí eu vou terminar essa cama aqui também. Que tá faltando um pano. Três pregos. E três tábuas. Que eu já deixo ela pronta também. Mais um item. Cara, esses gravetos spawnou tudo em cima do telhado. Pô, foi um trampo pra pegar os gravetos. Não vou abrir mais aqueles... Aqueles packs de graveto lá em cima não, cara. Depois spawnou tudo. Spawnou tudo em cima do telhado. Ó como é que tá ficando. Aí aqui vai ter a areazinha, né? A areazinha eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Bom, deixa eu pegar... Outro machado. O meu já tá acabando. E pegar a linha. Volto quando tiver quase acabando já. Deixa eu tomar água também. Não tá fácil, tá? Não tá fácil. É trampo, mano. Várias horas aí nessa brincadeira de construir casinha no jogo, tá? 23% meu machado. Bom, já começou até a chover aqui. Tá caindo uma chuvinha até boa. É bom que passa o calor do personagem. E eu acho que eu tô indo pra minha última... Última busca por madeira. Eu já dei uma boa adiantada ali na casa. Pra gente também não ficar demorando demais, né? Só a montagem da casa mesmo. Porém, a partir de agora, eu posso começar a trazer os loots pra casa. Tudo separadinho. Vou ter espaço pra guardar as coisas. O que tava bem ruim de... De organizar o meu loot naquelas caixinhas. E todas essas árvores aqui, elas spawnaram sim, tá? É que tinha reiniciado o servidor. Aí spawnou todas as árvores de novo. Eu não tava pegando aquelas árvores de perto ali por burrice. Porque elas estavam ali sim. Eu fui fazer o teste. E já dá pra coletar as árvores de novo. O que é muito bom. E eu não reinicio o servidor fora de horário, tá? Ele tem as horas dele pra reiniciar. Ele reinicia. E se eu precisar buscar madeira e não tá na hora de reiniciar, eu vou ir buscar madeira. Não tem essa frescura aí não, tá? Galho. Vou carregar mais um. Porque eu não sei se de repente eu não vou precisar. Deixa eu pegar mais essa árvore aqui. E eu acho, mano... Não dá pra ver a base daqui? Olha lá. Quase acabando. Pô, ficou alta a casa, velho. Não pensei que fosse ficar tão alta assim, mas ficou. Joga essa história aqui na frente. Já vou dar uma descansada também no personagem. Se não, ele não chega lá com... Não, 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 não. Tem essa de subir no carrinho, mano. O que? Tá cheio? Ah, tá com dois bagulhos de galho. Joga esse fora. Sobe esse. Deixa eu ver se vai dar pra pegar dois. Não vai, né? Ou pior que eu vou precisar de galho. Não dá pra... Não dá pra não carregar esse galho junto. Mas ficou alguma história. Qualquer coisa eu volto aqui pra pegar. No meio do caminho eu vou ter que parar pra descansar o personagem. Porque ele cansa muito rápido, né? O meu personagem começou a sentir fome de novo. Tá 72, 71 agora que eu falo aí. Ele cansa demais. Porém... Deixa eu parar pra descansar. Vocês vão ver o que melhorou nele aqui, ó. Para pra descansar. Aumentou a força do nosso personagem. Olha lá, tá 3.2 agora. O meu vigor tá uma imundícia, né? O meu vigor tá horrível. Mas a força do meu personagem melhorou. Ou seja, eu upei fazendo isso daqui que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo exercício físico. Carregando peso. Indo pra lá e pra cá. Correndo pra lá e pra cá. Cortando. Craftando item. Então a gente aumentou a nossa força. Olha como é que tá ficando aqui, ó. Deixa assim mesmo. Deixa abertão a casa ali em cima. Ainda não tá com tudo que eu quero colocar, né? Eu quero colocar mais um monte de coisa na casa, mas... A base, base da casa é isso aí mesmo. Depois a gente só vai fazer algumas mudanças. Pequenas mudanças ali. Aqui vai acabar... Falta dois... Dois coisas. Eu tô com dois parafusos. Ah, eu peguei dois pregos achando que era dois, mano. Ter que ir lá pegar mais dois... É... Scrap Metal e um prego. Dois Scrap Metal e um prego. E eu preciso de um pano. Eu devo ter pano aqui. Cadê os meus... Scrap Metal... Scrap Metal... Um prego. Agora eu preciso de pano. E se eu rasgar essas luvas policiais, eu consigo pano. Né? Eu acredito que sim. Conserta? Não. Cortar para obter trapos aí. Eu não vou usar essa luva aí mesmo. Já tenho a minha. Minha, inclusive, já tá quase estourando de novo. Eu consertei e ela já tá quase estourando de novo. Só que agora ela baixou demais. Talvez eu não consiga consertar ela 100%, né? Ah, ela não dá. Ela dá a tira. Ah, vai cagar, mano. Vasguei a luva de graça. Vou rasgar meu guilice, tá louco? E essa camisa militar aqui? Vai ter que ser ela. Porque é bom trazer essas porcarias às vezes para a base, ó. Porque quando tu precisa, tu tem, ó. Camisa militar branca, que eu não vou usar agora. Vamos lanhar ela. E vamos pegar essas tiras aí. Ah, mano. Achei que o server ia cair de novo. Ou é eu que tô lagado. De repente é eu que tô lagado. Ó, deu o barulho de eu pegando o trapo agora. Aí, perfeito. A cama tá pronta. Olha lá. Temos uma cama para o personagem descansar. É, aqui ele descansa legal, né? E aqui faltou o Metal Scrap, né? Tá pronto. Três armários. Eu vou encher essa parede. Vai ser toda armário aqui, ó. Toda essa parede armário. Aí. Agora vamos levar os bagulho lá para cima. Que tem que ser assim, ó. Joga tudo aqui na escadinha. Só os galhos que eu não consigo carregar lá para cima. Eu tenho que encerrar ele aqui embaixo. Mas cortar ele aqui embaixo. Aí daqui a gente joga... Pra cá, ó. Oxi. Vai, meu filho. Eu consigo jogar esse galho pra cá? Consegui. Aí. Aqui eu queria botar aquela... Aquela partezinha... Isso aqui, ó. Só que eu vou ter que... Eu teria que botar um suporte embaixo, né? Pra poder colocar aqui. Infelizmente não dá. Tá. Vem cá, então. Finaliza aqui. Coloca aí. Oi. Tá pegando a tora dessa distância, mano? Coloca aí. E aqui a gente pega a parede comum. Coloca aqui. Pega a parede comum de novo. E coloca aqui. Deixa eu verificar pra ver se ficou parede. Tá. Ficou certinho. Ele transforma a parede sozinho, né? Isso é bom. Eu achei que não ia ter como fazer a meia parede. Pô, se eu quebrar esse bagulho aqui... Deixa eu ver. Tem graveto aqui na rua. Se eu abrir aquele ali vai ficar um monte de graveto espalhado. E eu preciso só disso aqui mesmo. Só de um pouquinho de graveto. Aí. O que que faltou aqui? Ah, já faltou corda de novo, mano. Eu já tive que usar até uma linha. Vou ter que pegar linha de novo. E agora, por hoje, oficialmente nós estaremos... Prontos. Aí. Esses lutes aqui eu vou jogar pra dentro do carrinho. Deixa guardado. Vai dar pra fazer mais armários. Aí por dentro. Deixa eu ver. Fecha aqui. Depois eu vou colocar uns bagulhinhos aqui. Uns enfeitezinhos na casa e tudo mais. Por fora eu ainda vou dar mais uma ajeitada. Eu vou ver se eu puxo essa areazinha mais pra frente. Faço um bagulhinho mais arredondado aqui pelo lado de fora. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, mano. Talvez eu feche esse lado aqui, ó. Eu meto um telhadinho desses assim, arredondado aqui, ó. Puxo pra cá. E meto mais uma paredinha aqui. E meto um telhadinho arredondado aqui. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas, por enquanto, temos uma casa. Mano, eu não acredito que eu construí isso agora, velho. Foram cinco horas e pouco fazendo essa casa. Puts, cara. Meu Deus. Foi quase cinco horas, na verdade. Não chegou a dar cinco horas. Foram quase cinco horas construindo essa casa. Meu Deus, velho. É muito trampo. Fecha as portas aí. Aí. Pô, espaço tem agora, né? Espaço tem. Botar uma fogueirinha. Botar a grelha. Eu quero botar esses bagulhos aqui também, ó. Cadê? Essas paradinhas aqui eu acho legal de colocar também. Fica meio que um enfeite. Quer ver na base, ó? Essa paradinha aqui. Né? Pra tu deixar de armazenamento de tora. Só que aqui ele vai ficar torto, né? Na verdade ele vai ficar torto em qualquer lugar. Menos lá, ó. Menos aqui do lado. Um lugar que não fica torto é aqui. Aí deixa assim, ó. Aí, precisa de quê? Tábua, prego e isso aí, tá. É a caixa de ferramenta. De boa. Aí dá pra botar o outro armazenamento também. Galpão grande de tora. Esse aqui é o pequeno. Ah, esse aqui é o pequeno. E tem um graveteiro. Deixa eu ver como é que é o graveteiro. Não, gaveteiro. Eu li errado. Não, se pá, o melhor é botar esse aqui, ó. Esse galpão aqui, ó. Esse é o cara. Porra, mas aí ele teria que ficar aqui do lado da base, né? Aí ele fica torto. A não ser que eu coloque ele assim, ó. O jeito dele... O jeito de colocar ele seria assim mesmo. Coloca aqui, ó. Porque aqui tem uma portinha, né? Tem uma portinha aqui, ó. E aqui fica um astor ali, eu acho. É o único jeito de colocar ele aí. Aí coloca ele aí o quê? É tábua, caixa de ferramenta e parafuso. Tenho também. Depois eu faço. E depois é outras coisas por dentro da casa, né? Tipo suporte de armas de madeira. Tem o suporte de armas pra colocar. Não sei se eu confio em deixar a arma no suporte. Não sei se buga ou não. Botar uma fogueirinha. Botar uma plantação aí depois também. A plantação eu não sei onde eu vou colocar. Porque ela fica torta aqui, né? Acho que só se eu botasse... E ela não fica em cima de uma fundação, né? Não. Podia ser uma caixa de areia, né? De terra, no caso, né? Mas não. Bom. Fizemos a nossa casa. Temos uma casa. Finalmente. Agora eu vou poder guardar meus loot. Vou poder separar os loot certinho. Um baita, um casarão, inclusive. Vou tirar tudo dali. Que é uma baita de uma mão trazer todo o loot dali pra cá agora. Mas, pelo menos, está pronta. Um bagulho que estava me incomodando não ter a minha casa. Gente, deixa o like. Comenta aqui embaixo pra mais conteúdos de scan. Valeu. Próximo vídeo vai ter ação. Próximo vídeo vai ter ação.